Seu Davi! Oi, seu Davi! Eu vim devagarzinho, mas não deu certo não. O Vucu Vucu é grande aqui. Oi, gente! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Eu vou até cansar. São 18, gente. E olha aqui, gente, que eu já tô. Não cheguei assim não, tá, gente? Fiquei assim depois que eu cheguei aqui. Todos esses animaizinhos, pra quem me conhece sabe que eu sou apaixonada. Eu já deixei eles rolarem comigo aqui, seu Davi. Esses bichinhos são do senhor Davi. Senhor Davi, há quantos anos o senhor já tem esses animais? Tem de oito a nove anos, por aí. Só que o senhor agora está doente. Tô todo sentido mal, é. E a história é o seguinte, gente. O senhor Davi ganha apenas um salário de 980 reais de aposentadoria. Antes, com esse dinheiro, ele mantinha todos os cachorrinhos. Agora, ele vai ter que comprar remédio. Aumentou os custos muito. E o senhor tem medo deles passarem fome, né? Eu tenho medo, eu tenho medo, sim. Eu amo mesmo. Eu tenho medo. Eu choro de pensar que eles vão passar fome. Eu choro de verdade, eu tenho medo de passar fome. O povo aqui em cima de mim não salve a dor, eles para os outros. Eu também, os outros não sei lá deles. Tá entendendo? Eu entendo. O senhor ama realmente como se fosse... São da sua família? Não, eu sou da minha família mesmo. Porque aqui eu moro sozinho em Deus, sozinho em Deus. Aí só eles são minha companhia. E como é que é pro senhor, hoje a gente tá aqui, o senhor saber que eles podem ser adotados, levados daqui? O senhor tá preparado? Ué, mas eu sou obrigado a preparar. Sou obrigado. Sou obrigado. Eu não vou doar tudo, pelo menos uns 15. O senhor tem que doar 15 animaizinhos destes, né? Só os mais pequenininhos. Os maiores eu vou doar. Quer dizer, o casal de fila vai ficar aqui. Essa é a minha proteção batida, pra vigiar eu, né? Então, gente, o apelo é esse. São todos saudáveis, são dóceis. Inclusive, eu tô aqui no meio deles, já fiz amizade. Aquele ali, são todos gordinhos, sabe? E não tem doença, né? De pelo, né? A única... Tudo sadinho, né, senhor Davi? Eu tenho 14 ião nele. Eu vou doar 15 cachorrinhos, do que eu tenho aqui, dos meus cãezinhos. Mas é que eu acabei de dizer, é com dor no coração mesmo. Então, quem quiser pesquisar, quiser, pega um dos cachorrinhos meus, de um a um, até enterar os 15. Quem tiver condições de cuidar, bem cuidadinho dos meus cachorros, que vem aqui no meu endereço, que eu passo os cachorros. Só dois grandão que vai ficar aqui, que vai ser minha proteção abaixo de Deus, né? Então, eu vou doar 15. De preferência, pessoas que têm condições de cuidar bem, né? Deixando tudo bem claro, né? Porque eu tenho muito amor, eu tenho muito carinho deles. Eu criei até agora, mas agora eu tô muito doente. E eu tenho dois problemas de coração. Você tá com enfisema pulmonar também? É, enfisema que me tombou mesmo, de um de vez. Foi, eu fizemos. Estou desenganado do médico, eu tô desenganado. Falou que não tem cura. Falou de cara pra mim. A médica falou pra mim que não tem cura. Aí, o problema de coração, dois problemas. Broqueio e aquela doença do barbeiro. Enquanto o senhor Davi não consegue doar esses animais, ele pede ajuda pra ração, ajuda pras pessoas que possam vir trazer alimento. tanto para os animais, quanto para o senhor Davi, que tem muitas despesas. Inclusive, a casa dele aqui é muito simples. É apenas um cômodo, dois cômodos aqui repartidos. É muito simples mesmo. Ele terá que se desfazer dos animais, mas de forma correta. Onde eles possam ter uma vida com saúde e continuar sendo assim. Bonitinhos, gordinhos e bem cuidados. Atenção. Atenção. Opa.